E a notícia que eu abro o Balanço Geral é justamente essa, onde nós falamos do caso que morreu o entregador Francisco Fortuna. Ele foi espancado pelo ex-companheiro da atual namorada na frente de casa em Ribeirão Preto. Esse homem lutava pela vida desde o final do mês passado. E aí, agora a família pede justiça. O Gustavo Batista, ao vivo, tem mais informações. E o assassino, né? Agora assassino porque antes era uma tentativa de homicídio, mas agora é um assassinato. Esse homem, ele que cometeu esse crime, continua foragido. Alguma pista do paradeiro dele, Gustavo? Valetim, ainda não nenhuma pista do paradeiro dele. Ele, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo acabou de enviar, encaminhar uma nota para a produção do Balanço Geral. Olha só, essa nota aqui fala que este caso já é investigado como um homicídio doloso por meio de inquérito policial que está no quinto distrito de polícia aqui de Ribeirão Preto. A autoridade policial, ela realiza diligências, inclusive, visando prender o autor, bem como esclarecer os matos, né? Quem que está foragido? Valetim é o motoboy Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos. Ele está sendo procurado pela polícia há mais de 20 dias após espancar o Francisco Fortuna, de 43 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo justiça um dia após cometer o crime, né? Que aconteceu na rua Rafael de Luca, lá no bairro Avelinova e Spalma, na zona norte aqui de Ribeirão Preto. E tudo foi registrado, inclusive, por câmera de segurança que a gente vai acompanhar a partir de agora. Olha só, essa câmera, ela flagrou aí esta agressão. O motivo, a ex-namorada de Daniel estava namorando o Francisco. E ele não aceitava o namoro e agrediu violentamente o Francisco. Nas imagens, é possível ver o momento em que o Francisco chega de motocicleta, enquanto tenta abrir o portão. Ele é surpreendido pelo agressor, o homem se aproxima e segundos depois começa a bater no entregador. Ele usa o capacete para golpear a vítima, dar chutes e socos, mesmo depois de Francisco cair no chão. Uma violência sem limites, né? Ele teve afundamento de crânio, perdeu todos os dentes e sofreu danos na visão. O entregador estava internado em estado gravíssimo na unidade de emergência do Hospital das Clínicas e o estado de saúde dele piorou muito nos últimos dias, até que acabou morrendo no início da noite de ontem. O Daniel, ele já foi indiciado inicialmente por tentativa de homicídio doloso. E como eu já disse, né? Esta tipificação do crime já foi mudada aí, né? Porque a vítima acabou morrendo, né? E a tipificação do crime agora é de homicídio doloso por motivo fútil. Por quê? Ele não teve nenhum recurso, né? Que possibilitou a defesa da vítima. E, Valentia, eu comecei agora de manhã com a sobrinha e a irmã do Francisco, esta vítima, que resume bem o sentimento de toda a família. Muita dor, revolta e pedidos de justiça, inclusive com a prisão deste homem que está foragido. Está todo mundo sofrendo muito, a dor é muito grande, porque o meu tio não... ele não morreu de causas naturais. Ele foi arrancado da gente. Ele tinha muito para viver ainda. Então ele deixou filho, deixou a família sofrendo aqui, por causa de um desgraçado psicopata. O que vocês esperam agora que aconteça, acima de tudo? Que a justiça seja feita, que a polícia ache ele, que ele pague por todo o mal que ele fez. Vocês... fala como que vocês passaram todos esses dias, né? Infelizmente, que acabou terminando com a morte dele. Olha, foi muito doloroso esses dias, viu? Era... um dia a gente tinha notícia boa de melhoras, outro dia notícias ruins. Então foi muito sofrido, muito sofrido de verdade. Ainda mais por saber que quem cometeu isso não está preso. Não está preso, está solto aí, vivendo a vida dele, só Deus sabe aonde, né? E quem saiu perdendo foi nós, né? Porque perdeu uma pessoa maravilhosa, que era o meu tio. Pelo amor de Deus, gente. Quem souber do paradeiro desse cara, não deixa a tua família passar isso que nós estamos passando, não, porque já é o quarto delito que ele faz. E é muito doloroso. Ajuda policial, quem puder, procura esse cara, porque ele pode estar aqui pertinho da gente. Ele pode estar tramando hoje, contra a gente. Ele pode. Ele não tem mais nada o que perder. Então, se ele não tem mais nada o que perder, ele pode estar aprontando hoje. Entendeu? A gente pede, pelo amor de Deus, segurança. Olha, o homem, como eles disseram, né? Um psicopata, um assassino, um homem perigoso, que a mulher saiu do relacionamento porque, com certeza, já sofria nas mãos dele. E depois, ele acabou se vingando do atual namorado da ex-esposa. E olha, Gustavo, eu tenho pra mim, pelas imagens que a gente acompanha aqui, você também, pela experiência que nós temos em jornalismo policial, nós vemos nessas imagens que esse homem, ele só foi embora porque, na verdade, ele não foi ali, né, pra dar um susto, né, no atual namorado da ex-esposa. Ele foi pra matar. Tanto que ele bate várias vezes, né, olha, não é vou dar um prestenção pra você largar dela, que eu não quero que ela tenha relacionamento com ninguém. Ele vai pra matar. Tanto que é uma sessão de espancamento que dura muito tempo, são vários minutos, e ele só vai embora depois que o homem está completamente desacordado. Então, na verdade, a morte desse homem, dias depois, né, apenas vem pra fechar esse plano tramado por ele, premeditado por ele, de assassinato. Ele não foi ali pra dar um susto, pra ser uma agressão. Ele foi pra matar. Ele foi pra se tornar um assassino. E a morte desse inocente acaba tornando ele esse criminoso. Infelizmente, Gustavo. Com certeza, Valetim, até é por isso que, desde o início, a Polícia Civil, mesmo incluindo este tipo de crime como uma tentativa de homicídio doloso, já incluiu por motivo torpe, né, fútil, e que impossibilitou a defesa da vítima. Já tendo certeza, né, sobre todos esses itens que você comentou, né, chegou de uma forma ali, já agressiva, com o objetivo de tentar matar em primeiro momento, mas a gente viu que a gravidade que esse homem ficou aí, a gente comentou, ele chegou a perder os dentes, né, chegou a ter parte da visão também prejudicada. Então, a gente observa que ele sabia o que estava fazendo. Até porque a agressão do capacete, né, o capacete ele utilizou pra fazer toda essa agressão, Valetim, não foi na perna, não foi na barriga, esta agressão foi na cabeça deste homem. Então, ele queria agredir até saber que ele estava inconsciente e não conseguiria mais reagir contra ele. E agora a gente aguarda as investigações da Polícia Civil, a gente já comentou aqui que já aconteceu automaticamente essa mudança, essa tipificação do crime. Antes era tentativa de homicídio doloso, agora temos a confirmação pela Secretaria de Segurança Pública que é um homicídio doloso, né, e a gente acredita que a partir de agora, com certeza, as investigações da Polícia Civil devem conseguir localizar este homem o mais rápido possível, até pela gravidade que agora se confirmou deste crime que aconteceu há 20 dias. E agora a família, né, infelizmente, vai velar, enterrar este homem por causa de uma briga por um motivo totalmente fútil, né, Valentim? É um absurdo você imaginar a pessoa entrar no novo relacionamento, né, ele tem filhos, como a família disse ali, e aí entrou no novo relacionamento para tentar seguir a vida, a mulher saiu de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, para tentar seguir a vida, e o ex-marido não seguiu a vida. Na verdade, ele piorou a situação, porque de um marido que estava passando por uma separação, por um divórcio, agora ele se torna um assassino, um criminoso, e eu quero agradecer ao Gustavo Batista pelas informações, e colocar a foto mais uma vez na tela desse homem, tá? Se você viu esse homem em algum lugar, esse homem é um assassino que está sendo procurado pela polícia. 190, 181 ou 197, qualquer informação é muito bem-vinda para a polícia que agora tenta colocar esse assassino atrás das grades. 192, 182, 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 182